Eu vou viver a vida, não quero mais namorar Eu vou cair nos bailes e aproveitar Sai daí com esse papo de querer casar Não sou cachorro pra coleira, você vem me colocar Hoje eu vou caçar as novinhas no bailão Vou descarregar os pentes e é só rajadão Bota nas safadas, nas taradas e nas sapecas Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Bota nas safadas, nas taradas e nas sapeca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Eu vou viver a vida, não quero mais namorar Eu vou cair nos bailes e aproveitar Sai daí com esse papo de querer casar Não sou cachorro pra coleira, você vem me colocar Hoje eu vou caçar as novinhas no bailão Vou descarregar os pentes e é só rajadão Bota nas safadas, nas taradas e nas sapeca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca Sapeca, sapeca, sapeca as perereca Não quero mais nem saber, só quero saber de tcheca DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Vou viver a vida, não quero mais namorar Eu vou cair nos bailes e aproveitar Sai daí com esse papo de querer casar E aí E aí E aí Obrigado.